É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte Atenção, ao dobrar uma esquina Uma alegria, atenção menina Você vem, quantos anos você tem? Atenção, precisa ter olhos firmes Pra este sol, para essa escuridão Atenção, tudo é perigoso Tudo é divino, maravilhoso Atenção para o refrão É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte Atenção, para a estrofe Não temos tempo de temer a morte É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte Atenção, para as janelas no alto Atenção, ao pisar o asfalto, mãe Atenção, para o sangue sobre o chão Não temos tempo de temer a morte 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 Atenção, para a estrofe É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte Atenção, tudo é perigoso Tudo é divino, maravilhoso É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte É preciso estar atento e forte Não tem tempo de temer a morte Ai, 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 ai